De acordo com a Lei Estadual 14.695-2003, é correto afirmar que promoção é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o grau imediatamente subsequente do mesmo nível da carreira a que pertencer. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10 Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o grau imediatamente subseqüente do mesmo nível da carreira a que pertencer. Artigo 11 Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.